E ele acha que a gente é burro, é o famoso golpe do pedágio. Todo mundo que pega carona faz isso, né? O pedágio tá chegando, a pessoa finge que tá dormindo pra não pagar. Caio Ribeiro, hein? Coisa feia. De manhã a gente foi no São Paulo. Agora à tarde vocês vão conhecer as instalações do Santos. E olha quem tá aqui pra recepcionar a gente. Dá uma olhada. Formiguinha, você quer me atropelar? Vem um cara desse me recepcionar ou você quer me atropelar? Você tá forte, sei lá, cara. Eu faço o seu jogo domingo. Fica me criticando, vou dizer que eu não vou ser na frente. Bom jogo domingo, cara. Vou ver onde você fica tomando dura do Vanderlei. Aqui é onde o Vanderlei dá as preleções, auditório. Aqui ficam os jogadores. Antes de ir pro estádio, você sempre se reúne pra dar a escalação, pra dar a formação que vai começar te jogando. Aqui normalmente fica a comissão técnica. E aqui é o quadro. Tem gente que prefere usar a caneta, tem gente que prefere usar o botãozinho. Então aqui você dá a escalação, o adversário. Aí você faz bola parada. Não vou mexer, pode mexer. O Vanderlei vai brigar comigo. Depois ele fala que... Aí você faz barreira. Posicionamento de primeiro pau, de bola parada, de escanteio. Então aí você vai mexendo e o pessoal vai ouvindo, prepara tudo pra partida. Deixa eu devolver, senão o Vanderlei vai ficar bravo. Essa aqui é a parte da concentração, onde ficam os jogadores descansando. Aqui tem um quarto pra cada um, é um pouco diferente. Normalmente os clubes adotam dois por quarto. Que nem foi lá no São Paulo. Santos não. Os quartos são individuais. Vamos invadir um deles. TV, frigobar, TV por assinatura. Tá vendo? Os caras aqui estão bem servidos. Estamos invadindo o quarto do professor Vanderlei do Ximburgo, que nos autorizou por isso, só que nós estamos fazendo isso. Aqui é onde ele prepara as palestras dele, onde ele dá a descansada, o bonequinho. Esse merece o título de professor, faculdade, tudo. Homem é vaidoso. Perfume, desodorante, cremes. E desse outro lado aqui fica a sala de reunião do Vanderlei e da comissão técnica. Por experiência, quando você é chamado, você tá na concentração e ele te chama pra uma sala, ou é boa notícia que você vai ser escalado como titular e aí ele quer acertar alguns detalhes, ou é dura, ou é puxão de orelha. Então é bom evitar essa salinha. Fábio Maradei, assessor de imprensa do Santos, que abriu as portas aqui do CT pra gente. Parabéns. Isso aqui é a área de convívio, né? A área que toda concentração tem que ter. Meu preparador! E você acha que assim, pra eu perder uns 4 quilos, eu tinha que estar quanto tempo no tamanho? Quis dias. Que isso, você é melhor. Evaldo! Esse é o homem responsável pelo centro de treinamento. Ó, tem de telefone, tá? Aqui é o refeitório, onde o pessoal faz as refeições. E aquela ali escondidinha no canto é a Sandra, nutricionista, responsável pela elaboração de todo o cardápio. Eles brincam bastante, tal, mas na hora da refeição, assim, o que eles têm que comer, eles fazem direitinho. Eles são brincalhões entre eles, né? Ari! Meu massagista! Quanto tempo de casa? 36 anos. Ele chegou a pegar a pele ou não, né? E o último ano, cara. O último ano. Massagem campeã, injeção que o jogador tem que tomar pra conseguir jogar. Esse é o homem que cuida da perna de todos os atletas. Independente da fé que cada um tenha, da religião, o importante é que você tenha o seu cantinho pra conversar com Deus, cada um respeitar a sua crença. E o Santos tem uma capelinha. Vamos dar uma entrada? Principalmente jogador de futebol, pode pedir proteção pra você, pra não se machucar, pros seus familiares. Tem essa capela. Tava na Itália, tava no Nápoles, emprestado ao Nápoles pela Inter de Milão. O Marco Aurélio Cunha foi lá me chamar e eu tive uma reunião com o Vanderlei. Um dos motivos que me fizeram voltar ao Brasil foi porque eu queria muito trabalhar com ele. E aprendi muito com o Vanderlei. E tudo isso que a gente tá vendo, e vocês estão acompanhando de casa, centro de recuperação de atleta, piscina, fisioterapia, envolve esses profissionais. Então o Santos deu uma guinada depois que construiu esse treinamento. Na nossa época era o quê? Um container, uma fisioterapia e um campo com barro. Fiz uma tenda aqui e fiz um departamento de fisiologia muito feio, mas agora vou fazer alguma coisa. Ele nasceu com fisiologia, contratei o... como é que era? O Messer Bajão lá. Messer Bajão é o Messer, sei lá, o Messer Bajão. Messer Abaião, Messer Bajão. Fábio, Messer Bajão. Fábio é um parceiraço. Nosso apartamento aqui é um apartamento individual. A gente já foi lá dar uma olhada. Individual por quê? Porque você quer ter a sua privacidade. Você tá distinto à sua privacidade. Vamos entrar numa sala agora, que é uma das salas mais importantes aqui do Centro de Treinamento do Santos. É o CEPRAF. Centro de Excelência e Prevenção e Recuperação de Atletas de Futebol. Todo mundo acha, quando a gente fala do Zico, do Robinho, de alguns jogadores que ganharam massa muscular, que eram muito mais fracos e encorparam, é nesse CEPRAF aqui que eles fazem isso. Olha essa evolução de 2002 do Robinho, mais magro. Uma foto em metade do período que ele já tava ganhando massa. Em 2005, como ele já tá mais encorpado. Então as coisas não acontecem por acaso no futebol. Aí sim. Depois de treinar, você chega cansado, estressado. Pra preparar, pra dar uma descansada, dá uma olhada. Parte da banheira, sauna e hidromassagem. Aqui é a sauna. Vou falar a verdade, Thiagão. Dá pra vir passar um fim de semana aqui no CT do Santos, dá não? Isso tudo que a gente acabou de mostrar pra vocês é a parte interna, é a parte de preparação. Fisioterapia, fisiologia, musculação, descanso, banheira. Aqui é onde o bicho pega. Nesses campos aqui. Tudo que o cara faz aqui dentro é pra tá com a musculatura boa, pra trabalhar aqui. Estrutura ganha jogo? Pode não ganhar, mas ajuda pra caramba. Principalmente a prevenir lesões. A gente vai invadir um pouquinho o treino do pessoal. Kleber Pereira, Edu Dracena e tantos outros que eu não vou citar todos. Isso é um campo reduzido. O pessoal que não vai ser aproveitado no jogo, ou porque tá voltando de lesão, ou porque tá suspenso, como o caso do Kleber, faz um treino em campo reduzido. Você faz rapidez de raciocínio, tem o golzinho pra você ter o objetivo de fazer o gol. E o mais importante que é manter a forma, né? Os clubes fazem questão de separar o profissional, o centro de treinamento profissional, do centro de treinamento da categoria de base. Mas o fundamental é alimentar o sonho. E eu, como ex-jogador de futebol, sonhava em um dia ser chamado pra jogar no profissional. E tenho muito orgulho de dizer que passei por essas duas equipes. Uma, já disse anteriormente, que foi onde eu comecei. A outra, que foi quando eu voltei da Europa, que reabriu as portas pra mim do futebol brasileiro. Por isso que a torcida cobra, porque são dois hotéis cinco estrelas. Notícias rápidas do São Paulo, ninguém sabe quem vai ser o ataque.